Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez aqui no canal. Meu nome é Ricardo Neves. Nada melhor do que esse cenário lindo aqui, a Lagoa Rodrigo de Freitas aqui no Rio de Janeiro, para fazer a abertura desse vídeo no meu passeio de hoje, que vão ser quatro dicas aí de passeio no entorno, o próximo aqui da Lagoa Rodrigo de Freitas aqui no Rio de Janeiro. E você caiu de paraquedas aqui agora, seja muito bem-vindo também e já se inscreva logo para não esquecer, tá legal? Então, para saber quais são essas quatro dicas, fica até o final desse vídeo. Vamos nessa? Partiu! E todo o entorno da Lagoa possui esses decks aqui bem legais, que você chega um pouco, adentra um pouco a Lagoa e você pode tirar foto, bem legal. E aqui você pode alugar, bem aqui mesmo, nesse deck, grande deck, o pedalinho para andar aí pela Lagoa. Bem em cima, bem aqui, o Cristo. Está longe, não dá para anotar, mas bem aqui é o Cristo. Então, bora lá para a primeira dica, é a própria Lagoa Rodrigo de Freitas. É você caminhar, andar de bike, fazer seu esporte aqui no entorno aqui da Lagoa Rodrigo de Freitas, com esse cenário, com essa vista, esse visual aqui incrível, fantástico. Já pensou você andar, passear no entorno da Lagoa com essa vista maravilhosa? Então, essa é a dica 1, passear aqui pela Lagoa Rodrigo de Freitas. E aqui é a Lagoa Rodrigo de Freitas, é um dos cartões postais aqui da cidade do Rio de Janeiro. Realmente, a Lagoa é linda, eu adoro e é uma grande área de lazer. Em seu entorno, para você andar toda a Lagoa, em seu entorno, são 7,5 km de ciclovia e você pode caminhar, andar de bike, andar de skate, patinete. Então, é uma grande área de lazer que eu também adoro aqui no Rio de Janeiro. E, além do mais, você tem aqui essa vista do Morro Dois Irmãos. Então, não é uma vista espetacular. Você pode alugar o pedalinho e andar aí pela Lagoa de Pedalinho. Você também pode alugar bikes e quadriciclos. E, também, você pode fazer piquenique. Também, em seu entorno, possui bares e quiosques. E tudo isso, claro, com esse visual incrível. Além disso, do outro lado da Lagoa, tem o Parque dos Patins, onde, é claro, você pode andar de patins e também skate. Então, além disso, tem áreas para as crianças, tem áreas com brinquedo, aí, para as crianças. Então, é um grande playground. A Lagoa é uma grande área de lazer, onde todos podem praticar aí o seu esporte. E, agora, bora lá para a dica 2, aqui do passeio, é um entorno aqui da Lagoa Rodrigo de Freitas. A segunda dica aí é o Parque da Catacumba. É uma área de 27 hectares. O Parque da Catacumba é uma reserva ecológica. De frente aqui, o Palagoa Rodrigo de Freitas fica bem ali do outro lado, o Parque da Catacumba. Então, só você atravessar a passarela, você já sai lá do outro lado do Parque da Catacumba. Então, no Parque, você vai encontrar esculturas espalhadas ao ar livre, várias esculturas bem interessantes ao ar livre. Tem trilhas, mas a trilha é curta, não é muito longa, é só um pouco íngabe. E, lá de cima, tem dois mirantes, tem três mirantes. Isso aí é o mirante do Bambuzal. Mirante da Sacopan. E, lá de cima do mirante, você tem uma vista espetacular, assim, daqui da Lagoa Rodrigo de Freitas, sob outra perspectiva. Dá para ver o Cristo Redentor, dá para ver até Ipanema, o mar do outro lado. Então, compensa aí, realmente, fazer essa trilha aqui no Parque da Catacumba. Mas, se você não quiser fazer trilha, o Parque da Catacumba tem tirolesa, tanto para adultos quanto para crianças, muro para escalar, tem arvorismo. Muito legal para a criançada aí, vai adorar. Então, é um parque muito agradável, muito legal de conhecer. Então, essa aí é a dica dois. E o Parque da Catacumba funciona de terça a domingo, das 8 às 17 horas. E a entrada é franca. E a terceira dica, terceira dica aí de passeio perto, aqui da Lagoa Rodrigo de Freitas, é o Parque Lage. Só dar uma pincelada rápida aí, em 1859, lá a propriedade, onde é hoje o Parque Lage, foi adquirida por Antônio Martins Lage. Ele, amém-se das artes, Henrique Lage se apaixonou e se casou com a cantora lírica italiana, a Gabriela Besanzoni. E reformula parte do projeto paisagístico do Parque Lage. E para o Melano Giala, a construção foi inspirada nos antigos palácios romanos, e remeldelou aí toda a sua arquitetura do local, para homenageá-la. E nas festas que aconteciam, que rolavam lá em torno da piscina, os convidados assistiam a apresentação da Gabriela. O Parque Lage é super agradável, é uma área verde super agradável, é uma ótima opção aí, também, de passeio aqui no Rio de Janeiro. E a entrada é gratuita. Você tem a área verde de fora do Parque Lage, o jardim, que é uma área linda para se passear. Você também pode entrar no palácio. Só que a entrada é gratuita, mas você tem que fazer a retirada de ingresso pelo site que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. O Parque Lage, ele abriga a escola de artes visuais. Os jardins que cercam a casa, faz parte aí do Parque Nacional da Tijuca. São 52 hectares de floresta. E o Parque Lage foi transformado em parque público em 1957, e foi tombado pelo patrimônio histórico-cultural. Funciona diariamente, das 9 às 17 horas, para a entrada no Palacete, que deverá ser retirado aí, como eu falei, o ingresso gratuito, online. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Na área verde, a área de fora, a entrada também é gratuita e funciona das 8 às 18 horas. E o Parque Lage fica na rua Jardim Botânico, número 414, do bairro Jardim Botânico. Lá vai a quarta dica, bora passear a quarta dica aí. Vai ser o Jardim Botânico. É lindo, é também um dos lugares preferidos que eu adoro passear. Sempre que posso, eu vou ao Jardim Botânico. É muito legal, é muito agradável, fora a variedade de plantas. E lá dentro do Jardim Botânico tem um orquidário que é lindo, vale a pena visitar. Dando uma pincelada rápida aí sobre o Jardim Botânico, que foi fundada em 13 de junho de 1808, com o nome de Real Horto. O Jardim Botânico surgiu de uma decisão de Dom João VI, de instalar no local uma fábrica de pólvora. E um jardim para a aclimatação das plantas originárias de outros países do mundo. Depois da proclamação da independência do Brasil, em 1822, o Horto Real passou a ser conhecido como Real Jardim Botânico. No mesmo ano, 1822, o nome mudou de novo, mudou para Imperial Jardim Botânico. A partir de 1890, um ano depois da proclamação da República, passou então aí definitivamente a ser chamado de Jardim Botânico. O Jardim Botânico abriga mais de 7 mil plantas, que fazem parte de 2.800 espécies de plantas diferentes. Destas, 850 são consideradas exclusivas aí do Jardim Botânico aqui do Rio de Janeiro. Um outro detalhe importantíssimo que eu quero dizer para vocês aqui, vou deixar aqui na descrição do vídeo, os 4 links para os vídeos completos desses passeios que eu estou fazendo aqui. Aí uma outra coisa que eu tenho que dizer para vocês aqui é o seguinte, vocês estiverem aqui, dessas 4 dicas nesse vídeo de hoje, vocês estiverem na Lagoa Rodrigo de Freitas, ela é enorme, é muito grande a Lagoa Rodrigo de Freitas. Então, o passeio ao Parque da Catacumba, ao Jardim Botânico e ao Parque Laje, vai depender muito de que ponto você vai estar aqui na Lagoa Rodrigo de Freitas. É claro, é perto dependendo de um ponto de onde você estiver na Lagoa. Para isso, seria legal você consultar aí qualquer um aplicativo de sua preferência, de localização, para verificar a distância onde você vai estar dessas dicas de passeio, Parque da Catacumba, Jardim Botânico e o Parque Laje. Mas para quem gosta de caminhar, não vai ter problema nenhum, tá legal? E esse foi o passeio de hoje. Eu espero que você tenha curtido o passeio de hoje aqui com essas 4 dicas aí de passeio perto, próximo, aqui ou em torno da Lagoa Rodrigo de Freitas. Se curtiu, deixa aí seu joinha, se inscreva no canal, porque é importantíssimo para o crescimento aqui do canal. E ative aí as notificações para você ficar sempre por dentro aqui dos novos vídeos aqui do canal, tá legal? Então até o próximo vídeo, até o próximo passeio. Tchau, tchau, até mais. E aí